Nosso próximo palestrante é o Carlos Souza, fundador do Veduca e a moderadora é a Natália Brito, aqui do CJE. Sejam bem-vindos. Bem, boa tarde a todos, é com grande prazer, muita alegria que o CJE e a própria Fiesp recebem o Carlos Souza. Eu vou ler previamente o mini currículo dele. O Carlos Souza, ele é cofundador da Veduca, a plataforma web da Veduca é veduca.com.br, para quem ainda não conhece, ele é formado em engenharia aeronáutica no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITAM. O Carlos teve uma breve experiência no mercado financeiro, depois ele trabalhou na P&G, em marketing, onde aprendeu como tocar o negócio e como fazê-lo crescer. Só que este movimento, que é o Veduca, ainda não tinha chegado ao Brasil e todos os cursos disponíveis estavam em inglês, sendo que apenas 2% da população brasileira compreende inglês. Neste momento, o Carlos pensou que era disso que o Brasil precisava. A partir daí, nasceu a plataforma Veduca, com aulas de vários cursos das melhores universidades do mundo, traduzidas para o português, com uma série de propostas interessantes para a democratização da educação no Brasil. Estou com vocês, Carlos, é um prazer tê-lo aqui e o tempo é todo seu. Obrigada. Obrigado, Natália. Bom, boa tarde, pessoal. Como a Natália disse, meu nome é Carlos Souza. Eu comecei o Veduca há um tempo atrás. O objetivo aqui é contar um pouquinho da minha história, para, se tudo der certo, para que vocês consigam aprender um pouquinho com a minha história e evitar os erros que eu cometi e consigam empreender melhor. Agora, antes de começar, eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui conhece o Veduca? Já ouviu falar. Ótimo. Tem muita oportunidade para crescer, mas já está, cada dia que passa, está aumentando o número de pessoas. Bom, eu sou engenheiro aeronáutico, eu me formei no ITA em 2002. E, como todo bom engenheiro, eu fui trabalhar no mercado financeiro. Depois de um tempo, depois de um curto espaço de tempo, fui trabalhar numa grande empresa de bens de consumo, onde eu aprendi a criar e gerir marcas, criar e gerir negócios e a gerir times. Só que eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho de ter um negócio. Só que não é qualquer tipo de negócio. Eu tinha um sonho de ter um negócio que não só avisasse ao lucro, mas ajudasse a melhorar a vida das pessoas. Só que, quando você está trabalhando numa grande empresa, tudo fica muito fácil para você continuar lá. Você, muito facilmente, fica seduzido a ficar e permanecer na sua zona de conforto. E, como muita gente tem um sonho de ter um negócio e nunca faz nada, eu fui para o outro lado. Fui empurrando com a barriga e fui deixando para depois. Até que, um dia, eu resolvi tirar férias e aprender a esquiar. E, se eu puder deixar uma mensagem com vocês hoje, é, se forem esquiar, vão de capacete. Eu fui a Vale Levado. E, no terceiro dia, eu sofri um acidente de snow. E, tive um traumatismo crâniano. Fiquei 30 dias no hospital. Os médicos ainda não sabem explicar como eu saí vivo. E, quando você fica 30 dias no hospital, você tem muito tempo para pensar em muitas coisas. E, uma delas, o seu senso de urgência começa a mudar. Porque, de uma hora para a outra, você começa a perceber que tudo pode acabar. Rapidamente, de uma hora para a outra. E, gente, eu tenho tantas coisas que eu quero fazer ainda que eu não fiz. E os meus sonhos? E, voltei. Ainda assim, voltei à Procter. Continuei trabalhando lá por mais algum tempo. Mas, já tinha, alguma coisa tinha mudado. Já não tinha mais graça fazer aquilo. Eu não estava obedecendo os meus sonhos. Fui trabalhar com uma marca de lâmina de barbiar. Que é bem óbvio. Trabalhar com gilete. E, uma das últimas coisas que eu fiz, foi o patrocínio do Rally dos Sertões. Eu gosto de contar a história, porque ela é muito bacana. O Rally dos Sertões é o segundo maior rally do mundo. Eles são 5 mil quilômetros. Naquele ano que eu fiz, ele saiu de Goiânia e chegou à Fortaleza. 5 mil quilômetros em 10 dias. E, quando você viaja o Brasil, Tocantins, Goiás, não vou lembrar, Goiás, passa por 12 estados, Baranhão, Piauí, você vê realmente quais são os problemas do Brasil. O Brasil tem muitos problemas. E, aquilo, para mim, foi um dos estopins. O Brasil tem tantos problemas, tem tantos problemas a serem resolvidos, tantas oportunidades. E, a gente tem que fazer alguma coisa agora. Bom, saí da Procter, fui trabalhar, fui sair num período sabático. Hoje em dia está na moda, na época eu não estava tão na moda assim. E, eu fui viajar e fui estudar modelos de negócio que estavam explodindo nos Estados Unidos e no resto do mundo, só que ainda não haviam chegado no Brasil. E, aqui, acho que vai a primeira dica para quem quer empreender. Muitas pessoas querem criar um negócio, querem ter uma ideia e acham que um dia eu vou estar andando na rua, vai cair um raio na minha cabeça e pronto. Aquela lâmpada, o gênio da lâmpada. Não, não é assim. Fui estudar, estudei mais de uma centena de modelos de negócio que estavam explodindo lá, só que ainda não haviam chegado aqui. E, nesses estudos, eu encontrei um movimento que se chama OpenCosia, que é um movimento que começou com o MIT, Massachusetts Institute of Technology, em 2002, quando eles resolveram filmar e colocar de graça na internet todos os seus cursos e todas as suas aulas. Eles fizeram isso. Eles foram, obviamente, seguidos pelas principais universidades do mundo. Então, Harvard, Stanford, Yale, Princeton, Berkeley, todas seguiram. Esse movimento foi crescendo pelo mundo inteiro, só que ainda não havia chegado no Brasil. Por quê? Número um, infelizmente, a nossa população não fala inglês. Só 2% da nossa população fala inglês fluente a ponto de entender uma aula de direito de Harvard, por exemplo. E, todo esse conteúdo fantástico, sensacional, tudo em inglês. Ou seja, os brasileiros estavam à parte de toda essa revolução na educação que está acontecendo agora. O segundo motivo pelo qual esse movimento ainda não havia chegado no Brasil é que as grandes universidades brasileiras ainda não haviam começado a seguir as universidades lá de fora. Eu olhei para isso, olhei para esse cenário e falei, opa, é isso aqui que precisa ser feito. É isso que eu vou fazer. E eu tive três motivos, dá para fazer, três motivos. Primeiro, não tem nada parecido no Brasil. Segundo, o Brasil precisa muito de educação. Bom, recentemente, a gente passou o Reino Unido. Nós somos já a sexta maior economia do mundo. Mas, se você pegar qualquer ranking, qualquer ranking educacional, o Brasil sempre aparece nas últimas posições. Sempre aparece. E isso acaba se tornando o maior gargalo para o crescimento econômico. Falta educação de qualidade, falta mão de obra qualificada. O Brasil não consegue nem crescer 5% ao ano. Ano passado, a Apple veio aqui para o Brasil, tentou construir uma fábrica de tablets aqui, de iPads. E não conseguiu encontrar engenheiros suficientes. Estavam todos no mercado financeiro. Ou seja, isso acaba sendo o maior gargalo para o crescimento econômico. E o terceiro motivo, pelo qual eu falei, é isso que precisa ser feito, é um motivo muito pessoal. E aqui já vai uma segunda dica para quem quer empreender. A gente encontra muitas dificuldades quando a gente está empreendendo. Então, você tem que ter um motivo pessoal, bastante paixão, para fazer aquilo que você se propôs a fazer. E o motivo pessoal é muito simples. Eu venho de uma família de professores universitários, meus pais, meus pais, tios, a família inteira deu aula. A vida inteira, eu mesmo dei aula há muito tempo na minha vida. E falei, é isso que precisa ser feito. Saí da Procter em setembro do ano passado. O Veduca é bastante novinho. Montamos um time. Um dos meus sócios está aqui, cadê o André? Está ali, é o gênio responsável pela tecnologia. Já já a gente vai falar um pouquinho mais de time. E começamos o Veduca. Antes de falar mais do Veduca, eu queria colocar um vídeo. Tem um vídeo aí? Consegue soltar? Tirar aulas nas principais universidades do Brasil e do mundo sem sair de casa. Até pouco tempo atrás, isso era um sonho. Mas está virando realidade. Uma aula de direito na famosa Universidade de Harvard. Quanto vão virar o carro do carro no lado do lado? Medicina na Universidade de Berkeley. Quanto de vocês têm estudado a anatomia antes? Ou ciência da computação no MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. É só escolher. Está tudo na internet, de graça, e agora com tradução para o português. O idioma, de fato, é uma barreira, inclusive para pessoas que entendem, que sabem inglês. Por quê? Diferente de você ver um filme, né? Você assistir uma aula de anatomia, de Berkeley, por exemplo. Tem uma dificuldade, tem uns termos técnicos. Com uma licença especial, Carlos montou um site que reúne aulas de algumas das mais famosas universidades americanas. E já colocou legendas em português, em quase 100 delas. E esse estudante costumava ler os artigos de grandes pesquisadores em medicina. Hoje, pode assistir às aulas deles. Muitos deles são pessoas líderes nas áreas de formação deles. São grandes cabeças que estão nesses vídeos. Vários endereços já oferecem esse acesso ao ensino de ponta no mundo. Claro que o diploma dessas grandes universidades é para poucos e vai continuar sendo. Mas esse processo na internet ajuda a democratizar o conhecimento. De certa forma, as paredes dessas cubiçadas, salas de aula, já não separam, abrigam. E aos poucos, a gente não vai mais precisar tanto das legendas em português. Bom, o propósito do Veduca, a empresa que nós montamos, gente, é democratizar a educação de alta qualidade no Brasil e em países em desenvolvimento, em países emergentes. Através de videoaulas das melhores universidades do mundo, de graça, na língua nativa e contextualizado. Esse é o propósito. Toda empresa tem que ter um propósito, e um propósito forte. Vamos falar um pouquinho dos números, do que a gente construiu. O Veduca foi ao ar em março desse ano. Eu estava ouvindo a história da NetSchools, até a gente chegar, já passaram por tanta coisa. A gente ainda está começando. Mas já tem alguns números que chamam alguma atenção. O Veduca está no ar desde março, nove meses, tem pouco mais de 5 mil videoaulas de 13 das principais universidades do mundo. São 21 assuntos, 21 campos de conhecimento. Então, vai de artes, arquitetura, medicina, engenharia, ciências da computação, política, filosofia, artes, tem de tudo. Nós conseguimos um pouquinho mais de 22 mil usuários registrados, 16 mil nas redes sociais, 1.1 milhão de visitas, quase metade delas única. Agora, o que eu mais gosto são os menores números. Nós investimos zero em publicidade. Nenhum centavo em publicidade. O que é uma prova que uma ideia boa, bem executada, ela vale mais. Ela é espalhada de boca a boca. Alguém que já viu alguma publicidade do Facebook? Não. Do Google. Raro. Com isso, nós começamos, colocamos o Veduca no ar. Obviamente, tivemos uma série de dificuldades. Ouvimos muito não. A partir do momento que a gente começou a atrair a atenção da imprensa, a partir do momento que a gente começou a atrair a atenção da imprensa, os investidores começaram a buscar, a vir atrás da gente. A gente acabou de receber um round de investimento e agora conseguimos expandir o nosso time. Conseguimos agora, nós estamos já próximos de lançar a segunda versão do site. E, se tudo der certo, em 2013, nós começamos a expansão para outras línguas. Nesse desenvolvimento, quando você começa uma ideia, quando você começa um negócio, você tem que ter um propósito forte. Por quê? Muitas vezes, aquela ideia que você teve inicial, ela vai mudar. Na verdade, ela vai mudar o tempo todo. E você tem que ter, garantir que o norte, a sua visão, o seu propósito está correto. Muitas coisas vão mudar. E nós desenvolvemos algumas tecnologias bastante interessantes. Eu queria falar uma aqui para vocês, que se chama Content Sense. Tem um, vou falar de duas, na verdade. Tem um algoritmo que eu queria falar para vocês que nós desenvolvemos, que chama Busca na Fala. Então, você entra no Veduca, digita lá, por exemplo, eu quero aprender mais sobre Freud, digita Freud. Ele vai buscar nas aulas, nas videoaulas, de 50 a 60 minutos, a primeira vez que o professor falou sobre Freud. E vai te posicionar no momento que ele falou aquilo. Isso é uma tecnologia de busca, dentro do vídeo, dentro da fala. Nós desenvolvemos por causa do Veduca. E muitas pessoas, muitas empresas de fora, inclusive lá do Vale do Silício, já vieram atrás de gente e falaram, nossa, que legal isso. Pois é, vocês nunca pensaram, vocês não estão pensando em legenda, em outras línguas, vocês acham que todo mundo fala inglês. Um outro algoritmo que nós desenvolvemos, que está para entrar no ar agora, é um Content Sense, que ele é muito parecido com o algoritmo do AdSense, do Google. Ele, com uma linha de código, ele entende as palavras-chave de uma notícia e mostra videoaulas que ajudam a explicar aquela notícia. Então, por exemplo, você está no seu jornal preferido, na Folha de São Paulo, assistindo, lendo uma notícia sobre o governo, o governo reduziu a taxa de juros, o Selic. O que é a taxa de juros? Como funciona? Você clica ali e automaticamente abre uma aula de EO, por exemplo, explicando aquele conceito, aquela notícia. Tem muita coisa ainda para a gente fazer. Como eu disse, nós estamos apenas começando. Antes da gente abrir para as perguntas, eu queria contar uma história que aconteceu ali. Quando a gente estava entre Balsas no Maranhão e Teresina no Piauí, a gente se perdeu. Tem várias metáforas dessa ideia. Nós nos perdemos e no meio do nada, tinha uma casinha. Nós paramos nessa casinha, no meio do sertão, no meio do nada, realmente nada, literalmente nada. E nós entramos nessa casinha para pedir orientação, para onde fica o caminho correto. E nós percebemos que essa casinha era uma escola. Daí as crianças. Tínhamos em torno de umas 30 crianças, em torno de 7 anos. E eu pedi a palavra à professora, eu pedi para conversar um pouquinho com as crianças. E contei às crianças de onde a gente havia saído, para onde a gente estava indo. E perguntei a elas o que elas queriam ser quando crescer. E foi muito interessante as perguntas, as respostas, na verdade. A primeira menina me lembra até hoje, o que você quer ser quando crescer? Bailarina. E o menino? O que você quer ser quando crescer? Poliça. Foi bem engraçado. E o que eu falei a eles foi que, ouvindo a professora deles, estudando, eles iriam conseguir, assim como a gente tinha saído de um lugar muito longe, estava para chegar em um lugar muito mais longe ainda, eles também iam conseguir chegar onde eles quisessem, através dos estudos. Então, resumindo aqui um pouquinho, acho que as principais lições que nós aprendemos até agora nessa curta história do Veduca, a primeira, gente, tenha um propósito forte, se propõe a resolver, que a empresa de vocês resolva um problema real. O Brasil tem tantos problemas, tantos problemas reais. Tem muitas pessoas que pensam em começar uma empresa para resolver problemas pequenininhos, problemas muito pequenininhos. O Brasil tem 6,1 milhões de estudantes universitários. Tem 18 milhões de profissionais com curso superior. Esse é o nosso público-alvo. Isso é muita gente que, muitas vezes, não teve acesso à educação de qualidade. Não tem acesso à educação de qualidade. Foca em resolver um problema grande. Tem uma frase do lema que eu gosto muito, que é sonhar grande e sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Você montar uma empresa para resolver um problema grande e montar uma empresa para resolver um problema pequenininho, dá o mesmo trabalho. Então, foca num problema real, um problema grande. Segunda dica, foca nos resultados. E aqui, eu acho que eu vou falar uma coisa, pode ser controversa, mas é o que nós aprendemos. Uma ideia, ela só vale depois de ser executada. Uma ideia no papel não vale nada. Uma ideia é nada. Tem muitas pessoas que têm uma ideia, né? Ah, eu tive uma ideia de abrir um negócio. O que é? Você me conta? Não, eu não vou contar para ninguém porque eu tenho medo de alguém roubar a minha ideia. Mas, deixa eu te falar, ela não existe. Se você não tirar ela do papel, ela não existe. E a nossa experiência aqui tem sido exatamente o contrário. Eu nunca assinei nenhum NDA, nenhum termo de confidencialidade. Inclusive, pelo contrário, quanto mais nós falamos do Velduca, mais a ideia cresce. Quanto mais a gente fala, mais ela cresce. Por quê? Porque, a partir das conversas, nós pegamos e executamos rápido. Uma outra coisa que é interessante aqui, tem muitas pessoas que querem, começa, tem uma ideia, coloca a ideia num PowerPoint, com a ajuda da SOAP, coloca num PowerPoint e fala, eu vou vender a minha ideia agora, sem ter nenhum protótipo dela ainda. Se eu puder dar uma dica para vocês, não façam isso. Mesmo que você consiga vender a ideia, o investidor que investir vai tomar 80%, 70%, 80%, porque você não executou nada. Se você já tiver tirado a ideia, mesmo que de forma simples, já tiver tirado a ideia do papel, aí você vira o jogo. Resultado é a melhor defesa contra o investidor que quer tomar percentual do seu negócio, e controlar o seu negócio. E, a terceira e última dica, é a respeito do time. Cerquem-se de pessoas boas. O segredo de sucesso para qualquer coisa que você faz na sua vida, é se cercar de pessoas boas. Uma vez eu vi, agora que a gente está na época da Copa do Mundo, eu vi há um tempo atrás uma entrevista do Ronaldo, que está tentando emagrecer. O Galvão estava entrevistando ele e fez uma pergunta a ele. Ronaldo, que dica você dá para o novo atacante, X, que está começando? Ele falou exatamente a mesma coisa. Cerque-se de pessoas boas. Vai se preocupar em jogar futebol. Você tem que ter a melhor assessoria de imprensa, o melhor médico, o melhor preparador físico, o melhor fisioterapeuta. Se preocupa em jogar futebol. É isso que você sabe fazer. E, aqui, quando a gente está empreendendo, é a mesma coisa. Qual o propósito da sua empresa? É democratizar a educação de alta qualidade? Vai se preocupar nisso. Cerque-se das melhores pessoas. Cerque-se do melhor financeiro, do melhor finance que você puder. Cerque-se da melhor pessoa de tecnologia que você conhecer. Cerque-se da melhor pessoa de educação. Cerque-se das melhores pessoas. E vai se preocupar em cumprir o seu propósito. É isso. Perguntas? Bem, Carlos, a gente agradece aqui muito a sua apresentação, que, com certeza, acrescentou muito. Ah, sim, está um minuto dando tempo. É o seguinte, eu vou começar aqui com uma pergunta. Assim como outras pessoas que aqui estão presentes, eu não conhecia a plataforma da Veduca. E acabei acessando ela para conhecer melhor. E eu verifiquei que vocês têm muitas, você disponibiliza muitos vídeos de instituições internacionais. Como Massachusetts, Stanford, Harvard. E me chamou a atenção que você tem apenas uma universidade brasileira, que é a USP, e com poucos acessos, poucas aulas disponibilizadas. Só para a plateia ter uma ideia, por exemplo, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts tem cerca de 29 cursos, com mais de 700 aulas, e já teve mais de 32 milhões de acessos. A Universidade de Stanford tem 21 milhões de exibições, e com mais de 40 cursos e mais de 600 aulas. Então, a minha pergunta é, o porquê somente uma universidade brasileira, no Veduca, e se haja propostas para ampliação disso, para a Unicamp, Unesp, para a PGV, para o ITA, de onde você veio? Sim. É bastante interessante. Logo que nós começamos, nós procuramos, realmente não havia nada feito no Brasil. Esse é um movimento, esse movimento de Open Cost, como eu descrevi, começou em 2002, ele é bastante recente, lá nos Estados Unidos, e o Brasil demorou mesmo para começar a seguir. As universidades aqui brasileiras demoraram a começar a seguir as grandes lá de fora. Logo que o Veduca entrou no ar, o primeiro veículo que nos cobriu, se não me engano, foi o Valor Econômico. Um dia depois que saiu a reportagem, o próprio reitor da Unicamp me ligou, falou, Carlos, você pode vir aqui, Unicamp? Aí, fui lá, começamos a conversar. Olha, muito legal o que vocês estão fazendo, como é que a gente faz uma parceria? A gente começou a conversar com a Unicamp para fazer uma parceria. A USP foi mais rápida, já colocou alguns cursos no ar, tanto que a USP é a única brasileira. A Unicamp já está se preparando também para entrar. E isso é um movimento que vai começar no Brasil. O que é importante é que comece agora. Por quê? O Brasil tem um atraso educacional muito grande. A gente está sempre nas últimas posições nos ângulos educacionais. A revolução na educação que está acontecendo agora, graças à tecnologia, é uma oportunidade que o Brasil tem, que nós temos, de resolver, de acelerar a reforma, de acelerar a resolução desse atraso educacional que nós temos. Então, isso é uma coisa que, ainda bem, já começou. Nós já temos, sim, contatos com as principais universidades do Brasil e agora só tem de acelerar. Começou um pouquinho atrasado, mas a gente vai chegar lá. Ok, obrigada. Eu agradeço. Temos aqui algumas perguntas. O André Cossar, ele pergunta, de onde emana o lucro da Veduca? São patrocínios ou o usuário paga pelo serviço? E a segunda pergunta dele é se você venderia hoje a sua empresa? Tá, começo pela segunda, não. Aliás, vou refrasear, depende. Depende do preço. Não, brincadeira, eu não venderia agora, não. Essa pergunta é muito boa e é a pergunta que todo mundo começa fazendo. Qual o modelo de negócio do Veduca? Hoje, o modelo de negócio do Veduca, ele é baseado na venda de cursos com certificação. Eles estão no ar ainda? Não, não estão no ar. A gente vai começar em 2013 a venda de cursos com certificação. Ou seja, você paga não para assistir o curso. O curso é grátis. Se você quiser um certificado de alguma instituição, provando que você aprendeu aquele conteúdo, você aprendeu aquilo, aí você vai pagar. Essa é a ideia do modelo de negócio. Além disso, a gente já tem no ar a venda de livros. Ou seja, você está assistindo uma aula sobre a Grécia Antiga. Logo abaixo, tem uma estante de livros. Você clica e tem, nós ganhamos em cima da venda de livros também. Agora, uma coisa que é muito importante, o nosso modelo de negócio ainda não está no ar. Nós já levantamos investimento para fazer, para colocar. Mas, o que eu queria deixar, uma dica para vocês, é, preocupe-se em resolver um problema real. Se vocês estão resolvendo um problema real, há alguma forma de ganhar dinheiro. Há uma forma de tirar dinheiro. Se você começar uma empresa pensando, eu quero ganhar dinheiro. Olha, não faz, vai para o mercado financeiro. Se você começar, eu quero resolver um problema real. Eu quero resolver um problema real, tem um propósito forte. Você vai, muito provavelmente, sim, vai resolver aquele problema e vai ganhar muito dinheiro. Eu pergunto a vocês. Quem fez a pergunta? Não estou vendo. Isso. Qual é o seu nome? Desculpe. André. O Facebook, quando começou, não tinha a menor ideia de como ganhar dinheiro. O Google, quando começou, também não tinha a menor ideia. O YouTube, os principais serviços de tecnologia da nossa era, quando começaram, não tinham a menor ideia de como ganhar dinheiro. Mas, eles se preocuparam em resolver um problema real. Então, a dica que eu deixo. Esse é o nosso modelo de negócio. Hoje, eu não venderia o Veduca. E, se vocês criaram uma empresa focada em resolver um problema real, eu prometo a você que você já vai encontrar uma forma de ganhar dinheiro e vai ganhar muito dinheiro. Carlos, a gente tem aqui a última pergunta. Embora, a gente já tenha recebido aqui mais, mas é razão do tempo. Quem pergunta é a Juliana e eu vou acabar juntando com outra pergunta aqui também. Ela disse que ela já conhecia o projeto Veduca e ela parabeniza pelo trabalho espetacular. E ela ressalta que a base da pirâmide hoje na sociedade brasileira não tem acesso à internet. Como o Veduca pode ajudar pessoas carentes de comunidades que não têm computador muitas vezes ou se não têm acesso à internet? Eu aproveito a ocasião. Recentemente, como você mesmo mencionou, vocês receberam um aporte de 1,5 milhão de investimento do grupo de 500 startups do Vale do Silício e da Malten do Brasil. De certa forma, esse investimento também vai focar nisso, uma melhoria do acervo, e o desenvolvimento de novas tecnologias e o incentivo a essas pessoas carentes que não têm acesso a essas informações? Vou começar pela pergunta. Desculpa, qual o nome? Juliana. Juliana, cadê a Juliana? Juliana? Oi, Juliana. Nós fizemos uma escolha de começarmos pelo ensino universitário por dois motivos. primeiro, já existem algumas plataformas que não têm tanta qualidade, não são de instituições renomadas, mas já tem alguma coisa sendo feita online para educação básica, para ensino fundamental e médio. E no ensino técnico, no ensino superior, não tinha nada sendo feito no Brasil. Esse foi o primeiro motivo pelo qual nós escolhemos. Segundo motivo pelo qual nós escolhemos é o que é um público mais alto, maior, desculpa. Nós estamos falando de 6 milhões de estudantes universitários e 18 milhões de profissionais com curso superior no Brasil, que ainda vai crescer muito. Se você pegar o número de estudantes, desculpa, de profissionais com curso superior, representa mais ou menos um pouco menos de 10% da população brasileira. Nos Estados Unidos, 40% dos norte-americanos têm curso superior, ou seja, está crescendo muito e vai crescer muito mais. E o terceiro motivo, talvez seja o mais importante, você, focando primeiro nessa área, no pessoal que está na universidade e que já se formou, você, levando a educação de qualidade a eles, você consegue causar um impacto mais rápido. E daí, com a empresa estabelecida, com a marca estabelecida, do Veduca estabelecida, aí sim expandir o nosso acervo, não só, para ele não só ficar no ensino superior, mas ir também para o ensino médio e também para o ensino fundamental. Então, é uma estratégia de marketing muito comum, muito utilizada. Você constrói a sua marca utilizando o ensino de maior qualidade no mundo, das principais universidades do mundo. Quando você entra no ensino médio, no ensino fundamental, você leva aquela imagem de marca. Então, isso nos dá uma vantagem competitiva versus as outras pessoas que estão jogando lá. Com respeito à infraestrutura, dar os computadores, dar o acesso, isso hoje não está nos nossos planos, porque a forma que nós vemos é que, com esse novo governo, o governo que a Dilma está fazendo, ela tem prometido e ela tem falado muito em fazer isso, principalmente por causa da Copa, do Mundo e das Olimpíadas. Então, nós estamos preocupados que, uma vez que a pessoa tenha uma forma de acessar a internet, que ela encontre um conteúdo de qualidade na língua que ela fala e consiga aprender. Esse é o nosso foco. A segunda pergunta foi exatamente a respeito do investimento. Onde é que está? Quais são as nossas prioridades de investimento? As nossas prioridades de investimento, com esse investimento que nós recebemos, ele tem, basicamente, dois focos. O primeiro foco é continuar a tradução de todo esse material das melhores universidades do mundo para o português. E, o segundo, o mais importante, está nas pessoas. Nas pessoas que estão desenvolvendo a tecnologia e melhorando a tecnologia do Beduca. Eu acredito que, se você tem uma boa ideia, muitas vezes, ela fala por si só. Ela é passada por boca a boca, a imprensa vem atrás de você te cobrir. E você acaba precisando investir muito pouco em publicidade. Se precisar, você tem que garantir que você tem um bom produto. Então, o nosso investimento, o investimento que nós recebemos, ele está 100% focado em as pessoas e na quantidade da legendagem. Para encerrar, tem mais um segundinho. Eu queria deixar uma mensagem que vocês que estão empreendendo, ou estão começando a empreender, ou são aspirantes a empreendedores, vocês vão encontrar muitas dificuldades. E tem uma frase que eu gosto muito do Gandhi. E, a cada etapa que você vai tocando a sua empresa, você consegue sentir claramente as quatro etapas dele. O Gandhi falava o seguinte, primeiro, eles te ignoram. Depois, eles riem de você. Depois, eles brigam contra você. E, só aí, só depois você ganha. Então, força de vontade e vocês vão conseguir criar a empresa dos seus sonhos. Obrigado. 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 Obrigado.